Mark Zuckerberg esteve a ser ouvido durante 10 horas no Congresso americano por causa do escândalo que tem abalado o Facebook, acusado de não proteger a privacidade dos seus utilizadores. E será este o tema do nosso fórum de hoje? Queremos saber se já fechou a sua conta no Facebook, como o Bruno de Carvalho, ou se continua a apostar que nem um doido. E o primeiro ouvinte a ligar é precisamente Bruno de Carvalho. Bom dia. Bons dias. Ai, as minhas costas... Eu pedia só para porem uma música comovente para servir de caminho às minhas palavras, por favor. Ok, veja lá se isto serve. Ah, está ótimo. Bom, eu queria aqui deixar muito claro que nunca pensei que o Facebook me expusesse daquela maneira. Eu escrevia lá uns desabafos sobre o Sporting Clube Portugal e sobre os jogadores. Mas nunca pensei que o Facebook os tornasse públicos. Sentei-me traído. Fechei a conta e voltei a falar só com os meus botões. Não foi botões? Tenho desabafado muito com eles. Coitados dos botões. Como? Nada, nada. Estava a agradecer a sua participação. Muito obrigado. E as melhoras. E temos agora em linha a ouvinte Jéssica Peixoto, que nos fala da Brandoa. Faça o favor de dizer. Oi, então é assim. Eu acho horrível o Facebook ter mandado ao Trump as minhas fotos em biquíni, as fotos do meu filho a tomar banho, as fotos do sushi que é como, as minhas radiografias, a minha morada completa, o meu código secreto do multibanco e tudo o resto que eu costumo postar. Acho que é mesmo violar a privacidade da pessoa. Mas foi a Jéssica que publicou isso tudo, certo? Foi maneira para o Trump, filho. Ah, certo. Muito obrigado por nos ter ligado. Vamos agora ouvir o decorador filósofo Gustavo Santos, que também abandonou recentemente o Facebook. Não foi assim, Gustavo? Olá. Reparem que abandonar acaba em ar. O que é que isto quer dizer? Que é preciso apanhar ar cá fora, longe do Facebook. Porque hoje é antes da manhã e a seguir de ontem, ok? Extraordinário. Nunca tinha pensado nisso. Hoje é antes, de amanhã e a seguir de ontem. Estou todo arrepiadinho. E depois do dia 28, vem sempre o dia 29, a menos que seja fevereiro. Estou a ser nisso, ok? Eu estou aqui, o Facebook está ali. Lá em cima está o tiro de Lirulino e cá em baixo está o tiro de Liruló. Estão a seguir-nos, mesmo sem conseguir ver os gestos, porque eu nunca fui ao momento baixar as calças. Estamos a tentar. Muito obrigado, Gustavo. E com este momento de pura filosofia encerramos o fórum de hoje. Vamos agora ouvir um comunicado da Associação Portuguesa de Indignados do Facebook. A Associação Portuguesa de Indignados do Facebook está naturalmente preocupada com o movimento de elite Facebook. Se toda a gente sair e o Facebook desaparecer, onde é que a gente se vai indignar? Na rua? Suger-se a apanhar frio ou a levar caldozes das pessoas que insultamos? Vamos ter de nos indignar cara a cara com o José Diogo Quintela porque não percebemos um texto, um texto dele em vez de simplesmente o linchar através do Facebook? Vamos ter de ir à casa da Carolina Patrocínio para insultar por ela estar magra depois do parto em vez de simplesmente arrasar através do Facebook? Vamos arriscar-nos a levar umas galhetas do marido dela que ainda por cima é um jogador de raiby? Comigo não contem. Se o Facebook fechar, eu deixo de ser indignado. Vou fazer a vida para outro lado. Acabou-se. Ponto! Ponto! Transcrição e Legendas Pedro Negri